Oi gente, eu sou a Natália, esse é o resultado do meu cabelo, se inscreva no canal e dá um like. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu trouxe uma convidada muito especial, minha irmãzinha, Giovanna. E a gente veio falar sobre cabelo. Pra quem não viu um tempinho atrás, ela gravou um vídeo mostrando como ela estava finalizando o cabelo dela. Mas aí a gente recebeu um monte de comentários falando que o cabelo dela estava seco, que precisava de óleo, que não sei o que, que não sei o que, né, Giovanna? Aí eu resolvi trazer um outro vídeo mostrando como eu finalizo o cabelo dela. E dessa vez a gente usou óleo de coco. Eu já gravei um vídeo pra vocês, bem recente, eu vou deixar no card aqui pra vocês, explicando sobre o óleo de coco, falando sobre a meditação. Algumas diquinhas bem simples do óleo de coco. E o resultado ficou muito bom, gente. O óleo de coco deixou o cabelo dela super hidratado mesmo. Aí o creme e a gelatina ajudaram a dar definição. Então é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, mostrando a diferença das finalizações, do jeito que ela mesma tinha finalizado. Eu vou deixar o link pra vocês aqui também, no card, pra vocês conferirem como ela mesma finalizou o cabelo dela. Então é uma dica aí também pra quem tem o cabelo seco, pra quem não tem definição. E eu espero que vocês gostem também do vídeo aí. Se gostarem, já cliquem em gostei e se inscrevam no canal. E é isso, vamos lá conferir o vídeo. O cabelo dela já tá desembaraçado. E agora eu vou separar a parte do topo. Eu vou fazer praticamente a mesma coisa que eu faço no meu cabelo, só que mais detalhado, mais... Com a fitagem mais certinha. E como o cabelo da Giovanna é mais ressecado, eu vou usar o óleo de coco no cabelo dela antes do creme, tá? Que ele vai ajudar a deixar o cabelo mais hidratado, passar o óleo por todo o comprimento. Então se o teu cabelo for bem seco, eu recomendo vocês a usarem um óleo bem potente, um óleo de coco ou azeite de oliva extra virgem mesmo, que já vai ajudar bastante. E o creme que eu vou usar no cabelo dela é esse ativador de cachos com colágeno da Haskell, que é da linha Mandioca. Aí você vai vendo se tem creme por todo o cabelo, em todos os fios, pra ficar tudo comportadinho. Agora eu vou pegar o pente e vou separar o cabelo em algumas mechas. Vou separar aqui a parte de baixo. Depois que eu separei, ó, o cabelo, peguei... agora eu vou pegar mechas menores e eu vou aplicar um pouquinho dessa gelatina modeladora de cachos sem álcool da Haskell também. E vou aplicar bem pouquinho, tá, gente? Pra conseguir segurar bem o cacho e ajudar a deixar ele bem definido. E eu vou pegar o pente e vou fazer isso aqui, ó. Fazer umas fitas. Não precisa ser certinha, tá, gente? Ó. Aí eu dou uma amassada. Tem uma amassada. Tem uma amassada. Legenda Adriana Zanotto 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 E, gente, como hoje tá quente, eu não vou secar com o secador, tá? Vou deixar ele secar naturalmente. Ai, gente, eu amei esse cabelo. Amei. Diva. Eu tô com inveja do meu próprio cabelo. Ficou muito bom, gente. Nossa, ela amou, a mãe amou, todo mundo aqui em casa amou o resultado. Ficou muito bom. E enquanto ele ia secando, a gente ia amassando ele bem, tá? Que ajuda a secar um pouco mais rápido também. Então é isso, gente. Se você tiver gostado do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, meu cabelo.